Desde 2011, mais de 16 milhões de pessoas já receberam medicamentos de graça para tratar doenças como asma, hipertensão e diabetes. O acesso aos medicamentos tem reduzido o número de internações. O clima seco desta época do ano em Brasília agrava os problemas respiratórios dos dois irmãos que têm asma. Para o tratamento dos pequenos, o pai recorre aos medicamentos que são distribuídos de graça pelo programa Saúde Não Tem Preço. São cinco medicamentos, né? Então seria mais ou menos um gasto de R$ 450, R$ 500 por mês. É muito fácil. Chega na farmácia, às vezes até a própria farmacêutica fala que a gente tem direito. Então tem gente que não sabe que tem direito, ela já alerta. Remédio que tem uso contínuo, se tiver a receita com a certidão de nascimento da criança, você pode pegar. É super tranquilo. Desde 2011, pessoas com hipertensão ou diabetes podem receber remédios de graça. Os medicamentos para asma começaram a ser distribuídos no ano passado. No início, o Saúde Não Tem Preço atendia 1 milhão e 200 mil pessoas por mês. Em junho, foram 6 milhões de pacientes. Desde fevereiro de 2011, quase 16 milhões e meio de pessoas receberam medicamentos de graça. E para retirar os remédios numa das 26 mil farmácias credenciadas, basta apresentar a receita médica, o CPF e um documento de identificação. A distribuição de remédios de graça também tem reflexos na saúde da população. Desde que o programa foi lançado, diminuiu o número de internações por asma, diabetes e hipertensão. Isso porque o uso correto de medicamentos evita as complicações que, com frequência, levam os pacientes para o hospital. Entre 2010 e 2012, foram 20 mil internações a menos por pressão alta e 6 mil a menos por diabetes. Em um ano, foram 20 mil internações a menos por asma. No ano passado, o governo federal investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais no programa. Para este ano, o investimento deve chegar a 1 bilhão e 800 milhões. Uma população saudável é uma população que trabalha, que gera renda, que gera emprego, que pode mobilizar a economia, que pode trazer riqueza para o futuro do país. Então, a gente trata este programa como um programa, é uma joia do investimento público neste país.